Vai pra onde? Vai pra onde? E aí gatinha, vinda. E aí Wilson, pincelha de Isabel, movimento libera cannabis, já. Não, 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 não. Não Wilson, vamos fazer as coisas direitos. Tem processo, nascostas de nós. É, vai. É assim, é filmar como tu queres, velho. Aqui é Recife, essa cidade linda, maravilhosa. Vamos lá. Mas aí seguiu aqui o Rio Capibari. Olha que show. Olha que show. Olha que show. Olha que show. Olha que show.